Sempre com barra no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boas pra foto Pra bombar no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e vai jogar no fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamos foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã e eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo No fundo amor eu até tentei Mas eu juro não consegui A saudade que eu deixo aqui Não volta e volta o meu coração Eu não sei que tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boas pra foto Para a bomba no tiktok Sempre com o bela no peito Esse daqui vira um trend Revolve faz post pra foto Roba uma do tiktok Tipo não é? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Que nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que ainda conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamos escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente eu divido contigo o rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com o bela no pelo Eu não quero mais ter que me explicar Tá aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com bala no pente Se pra não tirar a corrente Acha que é porque a mascara é casa do Johnny Você resolve o teste Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Amor e não vai ter Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz bode pra foto Pra bombar no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique E ela me amando e eu jogando fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra ver os filhos nascer dele Você, cê foi E eu Tó aprendendo a lidar com isso No meu jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo o amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e volto meu coração Eu não sei tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz bode pra foto Pra bombar no tiktok Tipo não é? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Que nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gostando com piranha Depois nós resolve isso com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamos escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente eu divido contigo o meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com ela no pelo Eu não quero mais ter quem me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com aemand Ela sempre com a bolsa da pente Esse daqui vira trend Revolha e faz posto pra foto Roba uma no TikTok Sempre com bala no pente E essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pra bombar no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique E ela me mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamos foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É no fundo amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e revolta o meu coração Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração 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 Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pra bombar no tiktok Sempre dói no meu coração Sempre dói no meu coração Esse daqui vira trend Rebora e faz boost pra foto Roba uma no tiktok Tipo não é? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim De nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passando é passando Vamos escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente eu divido contigo Meu rendimento futuro Cê briga com bala no pente Cê briga com bala no pelo Cê briga com bala no pelo Eu não quero mais ter quem me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com bala no pelo Ela sempre com bala no pente Esse daqui Esse daqui vira um trend Revolho fosfoso pra foto Parando é passando Com uma de pente Ensino domande Um abraço, um abraço, um abraço Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz pose pra foto Pra bombar no tic-tac Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu jogando Fifa Sou competitivo e eu dei um pente Se a vida é um sexo, então vamos foder Se essa porra é um jogo, eu cheguei em primeiro Lutando pra ver os filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz pose pra foto Com bala no tic-tac Sempre com bala no tic-tac Desse daqui Desse daqui vira trend Rebora e faz pose pra foto Prova uma do tic-tac Tipo num é Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gostando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passando é passando Vamo escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo o meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com ela no pelo Eu não quero mais ter quem me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com bala no pente Ela sempre com bala no pente Isso pra não tirar a corrente Acho que é porque é mascara que a do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui vira treze Revolve o faz pose pra foto Toma uma noite que toque Sempre com bala no pente E essa daqui vira trend Olha, faz pose pra forte Toma uma noite que toque Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo, então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meio do jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo o amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e revolta o meu coração Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha, faz pose pra sorte Toma uma noite que toque Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Climada, cê vem cruzar Então fica pra amanhã Já deu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso com uma de busos em cima da lancha Passando é passando Vamo escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente eu divido contigo o meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Eu não quero mais ter que me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Achei que é porque a mascara é a casa do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui vira um trend Rebola e foi exposto pra foto Só boa no Tiki Taki Fá boa no Tiki Taki Fá boa no Tiki Taki O que é isso? Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pago mais no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e vai jogar no fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo o amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e volto meu coração Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pago mais no tiktok Sempre com bala no pente Desse daqui vira trend Revolta e faz boost pra foto Pago mais no tiktok Tipo não é Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim De nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que ainda conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gostando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passando é passando Vamos escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo o meu rendimento futuro Cê briga com bala no pente Cê briga com bala no pente Cê briga com bala no pente Eu não quero mais ter quem me explicar Aprendendo a lidar com isso Cê briga com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Cê briga com bala no pente Achei que é porque é mascaraca do Johnny Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Esse daqui vira um trend Revolve foi exposto pra foto Cê briga com bala no pente Isso daqui vira um trend Obra como bala no pente Só com bala no pente Não vou ouvir é porque não Eu peço com bala no pente Só com bala no pente Sempre com bala no pente E essa daqui vira trend Olha, faz pose pra fora Pago mais no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo, então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lutar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo o amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e revolta o meu coração Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz pose pra fora Pago mais no tiktok Sempre com bala no pente Esse daqui vira trend Revolta e faz pose pra foto Pago mais no tiktok Tipo não é Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Que nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da lancha Passando é passando Vamo escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo o meu rendimento futuro Cê briga com bala no pente Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Eu não quero mais ter que me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Achei que é porque é mascaraca do Johnny Sempre com bala no pente 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 Esse daqui vira um trend E o que é o que é que é que é que é? E o que é que é invadência? O que é isso? Sempre com barra no pente Chave vira no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pra bombar no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamos foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É No fundo Amor Eu até tentei Mas eu juro Eu não consegui A saudade Que eu deixo aqui Eu volto e volto Meu coração Eu não sei Tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Uh Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Rebora e faz boost pra foto Uh Palma no tiktok Tipo não é Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Que nada serve cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gostando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passando é passando Vamos escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo O meu rendimento futuro Cê brinco com bala no pente Cê brinco com ela no pelo Eu não quero mais ter quem me explicar Tô aprendendo a lidar com isso Cê brinco com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Cê brinco com bala no pente 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 Sempre com barra pens Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pago mais no TikTok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra ver os filhos nascer dele Você, cê foi e eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo o amor eu até tentei Mas eu juro não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e volta o meu coração Eu não sei tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Pago mais no TikTok Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Do nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gostando com piranha Depois nós resolve isso com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamo escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo o meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com ela no pelo Eu não quero mais ter quem me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Sempre eu não tirar a corrente A chefe é porque a mascaraca do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui vira trend Rebora e faz força pra foto Toma uma no tiktok Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz força pra foto Toma uma no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e vai jogar no fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra ver os filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lutar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo o amor eu até tentei Mas eu juro não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e volto o meu coração Eu não sei Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente 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 Essa daqui vira trend Olha e faz boas pra sorte Olha e faz boas pra foto Olha Prova uma do tiktok Tipo não é? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Que nada cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamos escrever aquela história Que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo O meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Eu não quero mais ter quem me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Acha que é porque é mascara casa do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui Esse daqui vira trade Revolve fosfoso pra foto Rouba uma no tiktok Tchau 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 Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Acha que é porque a mascara é a casa do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui virou trend Revolta e faz pose pra foto Roba uma no tiktok Sempre com bala no pente 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 Essa daqui vira trend Olha e faz pose pra foto Roba uma no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu jogando FIFA Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamos foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É No fundo No fundo o amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e volto o meu coração Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Choro com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz pose pra foto Uh huh Qual a bomba no tiktok Sempre com bala no pente Esse daqui vira trend E bora e faz pose pra foto Uh huh Qual a bomba no tiktok Tipo não é Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã É daquela noite Mas já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Que nada cê vem cruzando meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ou quer ver o extrato da conta? Quer saber se eu tô gostando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamos escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo o rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com ela no pelo Eu não quero mais ter que me explicar Tá aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Se pra não tirar a corrente Acha que é porque a mascara é a casa do Johnny Baby Sempre com bala no pente Esse daqui vira um trend Revolho foi exposto pra foto E aí Toma uma noite que toque E aí Já que tu pode E aí 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 Tchau E aí E aí E aí E aí Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz poste pra foto Pra bombar no tiktok Nunca entendeu nosso fake Chora e ama da xilique Eu amo e ma mano e eu joga no fifa Sou competitivo e eu dei um pente Se a vida é um sexo então vamo foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra ver os filhos nascer dele Você é esse fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É no fundo amor eu até tentei Mas eu juro não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e revolta o meu coração Eu não sei tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta Que sempre Que sempre dói no meu coração E sempre dói no meu coração Sempre com barra no pente Chaca no meu quarto Essa daqui vira trend Olha, faz pose pra foto Pra roubar no tiktok Sempre clubeando page Essa daqui vira trend Rebora e faz pose pra foto Pra roubar no tiktok Tipo, não é? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Climada, cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado, será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gostando com piranha Depois nós resolve isso com uma de búzios em cima da lancha Passando é passando Vamos escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente eu divido contigo o meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com ela no pelo Eu não quero mais ter que me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Achei que é porque a mascara é a casa do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui vira um trend Revolve foi exposto pra foto Com bala no ticicotac Fiquei pra fora Fiquei pra fora Fiquei pra fora O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Eu alla minha mamão e eu jogando FIFA Sou competitivo e eu spreads Se a vida é um sexo os mas vão masih desce Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo, amor, eu até tentei Mas eu juro, eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e volto o meu coração Eu não sei que tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta, né Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha, faz boas pra fora Tá bom, mano? Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Do nada, cê vem cruzando o meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamos escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente Eu divido contigo No rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com ela no pelo Eu não quero mais ter que me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da pente Se pra não tirar a corrente Achei que é porque a máscara é a casa do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui vira o trend Revolve foi exposto pra foto Touro é no tique-tique É Sexo e passei Se é um truque Se quer trazer Esse profundo é o spark Sim Aí Essa das 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 as É Quando eu zrobzo Tudo bem É É Sempre com barra no pente Essa daqui vira trend Olha, faz bode pra foto Tá bom, mano, tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Eu amo e mamando e eu jogando fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo, então vamo foder Se essa porra é um jogo, eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã e eu Aprendendo a lidar com isso No meio do jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo, amor, eu até tentei Mas eu juro, eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e volto o meu coração Eu não sei que tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com barra no pente Essa daqui vira trend Olha, faz bode pra foto Tá bom, mano, tiktok Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas, mas hoje eu quero você pra mim Que nada cê vem cruzando meu caminho Sabe que eu sou complicado, será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha? Depois nós resolve isso com uma de busos em cima da lancha Passando é passando Vamo escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente, eu divido contigo o meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com bala no pelo Eu não quero mais ter quem me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Acha que é porque é máscara que as do Johnny Sempre com o belo pente Esse daqui vira um trend Revolve fosfoso pra foto Rouba uma no tiktok Tchau, tchau, tchau